Música O primeiro verso O segundo verso vai para todos os solteiros Façam barulho no Lisboa Vocês já sabem, quem souber a letra, por favor, me acompanhe Música Não há nada mais a te guardar Se te esforças para não acreditar Trago nada não em segredo Se me falta a convicção só por medo Podes duvidar Mas tens de te entregar Porque eu não volto a dar razão ao meu livro Podes confiar Também no meu trigo E se quiseres confiração Tenho atenção E escuta o meu peito Escuta este meu peito Meu coração torna-se quieto Quando estás por perto Mãe, tu Escuta este meu peito Meu coração torna-se quieto Quando estás por perto O amor é gracioso, é compaixão E amar nem sempre é fácil É compreendão E com certeza não toca Todos Mas sei que ela é para mim Para ti Para ti E se quiseres confiar E se quiseres confiração E se quiseres confiração Tem atenção Escuta o meu peito Pai, tu Escuta este meu peito Pai, tu Meu coração torna-se quieto Quando estás por perto Pai, tu Escuta este meu peito Pai, tu Meu coração torna-se quieto Quando estás por perto Pai, tu Escuta este meu peito Escuta este meu peito Escuta este meu peito Meu coração torna-se quieto Quando estás por perto Pai, tu Escuta este meu peito Meu coração torna-se quieto Quando estás por perto Escuta este meu peito Escuta este meu peito Amém Explorando Ecanda-se quieto É